Segundo dados divulgados pelo IBGE, a expectativa de vida em Santa Catarina é a maior do Brasil. Reflexo de diversos fatores que fazem o Estado ser referência nacional. O último dia de aula da turma de inglês do Núcleo de Estudos da Terceira Idade virou festa. Para eles, sempre há motivos para comemorações. Eles estão com saúde e tempo para ouvir e contar histórias. Eu me aposentei em fevereiro e em novembro meu marido faleceu de repente. Bom, eu fiquei sem chão e depois de um ano e meio, uma amiga convidou para eu ir à Indonésia. E eu aceitei. Eu fui para a Europa, fiquei cinco meses e meio no exterior. E isso aconteceu há mais de três décadas. De lá para cá foram muitas outras histórias que ajudaram essa voluntária do grupo de artesanato a se manter lúcida aos 90 anos de idade. O segredo dela? Ter movimento, ter atividade e estar sempre pensando amanhã. O que eu vou fazer amanhã? E fazer. E eles não só podem como devem se planejar. O último estudo divulgado pelo IBGE mostrou que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em três meses e quatro dias no último ano. Desde 1940, já são 30,8 anos a mais. A média brasileira é de 76,3 anos e aumenta para 79,7 se ele vive aqui em Santa Catarina. Para este cardiologista, além do que todo mundo já sabe... Uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono e atividade física sempre foram a melhor combinação de fatores para a gente ter uma vida longa e saudável. Estar em primeiro lugar no ranking nacional é consequência de uma série de fatores. É um baixo índice de analfabetismo. Isso já começa a ser a base desse sucesso, porque toda a informação, toda a educação e a maneira pela qual as pessoas absorvem tudo o que se divulga, estudos sobre alimentação, sobre atividade física. A mortalidade infantil também interfere. A chance de um recém-nascido não completar um ano de vida no Estado é de 8,6%, abaixo da média nacional, que é de 12,4%. Quando é considerado sexo, a mulher catarinense vive mais que os homens. São quase quatro anos a mais de expectativa de vida. O clima agradável, a natureza, o cuidado com o corpo também contribuem para essa atmosfera saudável. Ver os outros se movimentando cria uma espécie de círculo virtuoso. Quando você tem um lazer em contato com a natureza, onde você consegue ver um pôr do sol, você respira um mar puro, uma brisa do mar, o efeito é multiplicado, sem dúvida nenhuma.